A Bandeira da Vitória O povo antorce pra gente Nosso sucesso decola Vamos abraçar vocês No batidão da viola Cantamos do sul ao norte Desde o norte até o sul Atravessando fronteira Embaixo do céu azul Com a viola no peito E o dueto na garganta Cantamos dentro da linha Com a voz que sai da alma Se a plateia bate palma Meu pacote se agiganta Companheira firme o peito Que a parada vai ser dura Vamos cantar bem direito Com a viola segura Defendendo nossa arte Com a força da esperança Andamos com Deus na frente Por este Brasil amado Conforme diz o ditado Quem espera sempre alcança Meu pagode é um torpedo Que bate bem com o passado Na pedreira da saudade Dentro de um peito magoado Mais um caboclo valente Cantador de muita raça Enfrenta a realidade Garante a sua coroa Só cantando moda boa O sucesso tá na praça